Tá com repertório novo pra galera balançar aí, vai papai, daquele jeito Doze, um, dois Quem sabe dança e quem não sabe só danar Bandindo parede, rasga E praguem na flusca E eu, para as moraliza Caiu da mídia Mais um problema, mãe, que essa morena não faz o que se chama coração do segundo E até faz, eu repensado, eu lembro desse tipo 99,99 da curva de vagabundo Diz que não vai ser só eu e se abacipão, ela é tudo nada E o pior que eu quero, tô Dilema que tá tirado no sono, a razão pensa que não Mas o meu coração dá surto Eu não quero um apego, mas o que me não arrego Basta só lembrar dos picos, não te libero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou de jeito E agora o que tu faz? O coração do rei vaqueiro O rodo oi tava ligeiro pra provar que tá vidrado Nesse amor sagrado O problema não é dinheiro É o coração montado Que se ilude, nem no passe E não tem a mente O pare tá cheio de piranha A licença no bolulú Ela não sai da dia A mente Não importa onde eu tô Se perguntas Se tomem Digo que nada mudou Me conhece Toca bandido Paredão 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 Esse tá com o rei vaqueiro 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 E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a poeira Essa padeira rocha o nó E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a poeira Essa padeira rocha o nó Esse tá com o rei vaqueiro E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a poeira 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 Que eu vou na mataria Joga por radeira Joga por radeira Joga por radeira É remoadinha Eu vou mais um jorreiro Na pavarra de pedrinha Ah, se for E o de guerra Alô, que é redondo Mercadoria de filé É diferente Deixa eu fazer uma pra vocês aqui Capu do caminhão Vem aí no seu de novo Reinaldo Dento Jornil atualizando tudo A roquejada é essa aqui Caiu da mídia E ela fala que não gosta de raqueiro E quem prefere os prebó que tem dinheiro Mas sabe ela que quem corre vai guiar Tem cavalo, caminhão e a pegada Ela fala que não gosta de raqueiro E quem prefere os prebó que tem dinheiro Sabe ela que quem corre vai guiar Tem cavalo, caminhão e a pegada Mas no ar tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha aqui na lista que pesou Bate sim, já ganhou na pegada do raqueiro Sabe ela se negar que prebó não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha, alô Tiago João Bate sim, já ganhou na pegada do raqueiro E ela fala que não gosta de raqueiro E quem prefere os prebó que tem dinheiro Mas sabe ela que quem corre vai guiar E tem cavalo, caminhão e a pegada Mas no ar tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha aqui na lista que pesou Bate sim, já ganhou na pegada do raqueiro Sabe ela se negar que prebó não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela me dizia que não gosta de raqueiro Ela me dizia que na lista que pesou Bate sim, já ganhou na pegada do raqueiro Sabe ela se aloiro de guerra Vai, balança, balança Tem alguma moreninha tomando um item? Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando, tá só me pisando Perdoa eu, adorinho Eu quero é tu Sem você meu céu não fica azul Oh maderninha Oh maderninha Me diz o que tu quer na boca na minha vida Oh maderninha Me diz o que tu quer na boca na minha vida Oh maderninha Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando, tá só me pisando Me queira bem, vovó Eu não quero é tu E sem você, meu celular Eu não quero ninguém cansado aí, ele, vovó Oh, mareninha, oh, mareninha Menina, vai lá Oh, mareninha, quer correr? Eu tô ralhando, mareninha Normal Oh, mareninha Me diz o que tu quer pra matar pra tua vida Oh, mareninha, vai lá, vai lá, vai lá Vamos, mareninha, bota quietinho, meu forro Uh! Para o badinho do paredeiro O teu cantor É jojo Vamos, mareninha Alô, perdi Nós estamos aqui ao vivo Na rua da Tatiana E Limoeiro do Norte Chama do sucesso do Brasil aí Só quem tá tomando uma Vai cantar com o rei marqueiro Eu quero ouvir vocês aí, Limoeiro Tô virado há um mês Procurando problema E tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, descasei Mas por essa passada Eu me amarrei Foi alô Foi alô Foi alô Eu me encadei quando eu tirei a sua roupa Foi alô Foi alô Eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi alô Foi alô Eu me encadei quando eu tirei a sua roupa Vou chamar na pressão E é o Rei Marqueiro Em nome da Câmara de Chãos Vamos embora Caio da Pídia Eu tô mirando a um mês Procurando o problema E tudo isso Por causa de esquemas Comentário rolando Mas eu não ligo não E por essa mulher Eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei e descasei Mas por essa faça Eu me amarrei Foi a loura Que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Foi a loura Que eu me encantei Quando eu tirei a sua roupa Foi a loura Que eu me apaixonei Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Foi a loura Alô, Miguel, agora o Jardim, professor Cadê o Darço? Cadê o Darço? Gravando tudo ele Jardim, gravações É o bom, é bom É o bom O bom, é bom É o tapetop É camarote show Alô, Yuri Guerra Cadê você? Você Mais um sucesso Mais um sucesso Mais um do DJ É o rei paquete Assim, ó Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ele Já começa outra vez Arruma tua mala Volta pra... Bora, pegada no fã O anotinho é a regra E ninguém nesse mundo É capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ele Arruma tua mala Volta Eu quero ver vocês tomando aí Porque não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Caio da mídia Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ele É conversar Cadê o roubo, hein, Jordi? Arruma tua mala Volta pra casa Volta pra casa O anotinho é a regra E ninguém nesse mundo Forró só presta cinco pontos É sério, por isso que eu gosto De limbo, hein, Jordi? É conversar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Volta pra casa E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta Pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Tá tudo do jeito que tu deixou Tá tudo do jeito que tu deixou Vai, papai, chama Alô, Jardim, gravando tudo aí E o negado eu passei No leite também é Rodrigo do leite Beijo, malveira Vamos, simbó Alô, Jardim, gravando tudo aí Vovó Me queira bem, vovó Alô, Daiane Sucesso das vaquejadas aí, papai Bora na pressa É o rei vaqueiro Cadê a galera que gosta de vaquejada aí? Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância eu já corri a vaquejada E no meu alasalto de aboiada E mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina, me tornei um vencedor Volto pro meu roçado, diplomado de doutor Daí pra carrocha, vai Prepara a banhada Prepara a banhada Prepara a banhada Que é pra nós comemorar Comendo as aquejadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada E o doutor chegou E pra cuidada Já queria pra escrever Nozinho de amor Prepara a banhada Que é pra nós comemorar Comendo as aquejadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada E o doutor chegou Que faz treinadas E de amor Caio da mídia Dei, 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 deiro Sempre foi o meu sonhador Filho de radeiro Morador etário E no meu amarrão E mais um tempo Passou e eu me afaxei Pra estudar a capital E me mudei Passei em Berencina Me tornei um vencedor Volto pro meu roçado De formado De doutor Diploma de doutor Prepara a banhada Prepara a banhada Doutor Passei Dorme nas aquejadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada E o doutor chegou Vai cuidar Da saquejadas E de amor Prepara Passei Dorme nas aquejadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada E o doutor chegou Vai cuidar Da saquejadas Doutor Alô, Yuriga Vai descer Ele na manhã Pega pra cabeça Hoje nem moeiro não poderia ser diferente Um simbolzinho pra mim aí pra não esquentar assim Eu sou o melhor Eu sou o rei da bagaceira e quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira na penhada pra parar E tudo pra que chega eu liso só no carro Eu sento numa mesa deixando o garçom Eu peço uma bebida pra ser alucinado A mulher na minha voz vai lindando o gol Se tem um risco eu bebo, se tem cachaça eu bebo Depois de ficar, bebo, cabelo, 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 cabelo O risco doido é bebo, vai me chorar noturno Enquanto houver dinheiro, aberto o barulho na sol Se tem um risco eu bebo, se tem cachaça eu bebo Depois de ficar, bebo, cabelo, 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 cabelo O risco doido é bebo, o mar quase fechado E ele ainda perdeu a cerveja para lá Em todo lugar que chegou a cerveja para lá Em todo lugar que chegou a cerveja para lá Em todo lugar que chegou a cerveja para lá Em todo lugar que chegou a cerveja para lá Caio da Bidia Sorrira, bagaceira e calo Eu entro na parra Depois de falar, pregui-la, não tem hora pra falar Em todo lugar que chegou a cerveja para lá Eu sento numa mesa e chamo o gaçom Eu peço uma bebida A sede pra ser alucinado Se tem um bicho eu mesmo, se tem gachaça eu mesmo Depois de ficar mesmo, vai me duro é velho Com o bicho doido é mesmo, vai me chorar eu tô Enquanto eu velho e eu, até tô falando eu nação Se tem um bicho eu mesmo, depois de ficar mesmo Vai me duro é velho, com o bicho doido é mesmo O barco é se fechado, e ele ainda perdeu Eu quero rir, vou acerrer, vai! E todo mundo que chega uma cerveja, uma cerveja pra lavar Cerveja, valeu Jardim, valeu Jardim E todo mundo que chega uma cerveja pra lavar O Dó Maior, o Dó Maior Pra esquentar com a galera Cadê a turma que tá tomando um aí, que tá tomando um E não vai embora agora, completa a dose aí Balança o chucar, galera Olha que eu tava tão trichando quando ela apareceu E os olhos que faziam logo, me tremendeu E meus amigos falam que eu sou demais É saber que ela que me satisfaz É saber que ela que me satisfaz E é saber que ela que me satisfaz E você sacolheu o que você cantou Por isso aqueles falam que eu sou um sonhador E que não pare não E diz que ela se identifica pra mim Será um morango aqui do Nordeste Caio da Mítia É saber que eu não resisto, eu tava na fé Apesar de eu colher na tua pata da terra E por essa mulher eu vou até aí Que tá tomando um aqui até aí É saber que ela que me satisfaz E eu vou até aí É saber que ela que me satisfaz É saber que ela que me satisfaz Achei, achei, achei Que pressão é essa? É diferente Não sou menor de novo aí, meu filho Achei, achei, achei Que pressão é essa? Caio da Mítia Se liga sim Vai jantar Vamos tirar agora Bora Bata com força que eu tô seguindo E bata Bata com força que eu tô seguindo Olha que bata Bata com força que eu tô seguindo E bata Quatro e novembro Chega gerado manteiga Lá tururu Para a sua hora e mora Caio da Mítia Vai raparigê Vai raparigê Só anda de carro e o bolso cheio de dinheiro Vai raparigê Só anda de carro e o bolso cheio de dinheiro Vai raparigê Só anda de carro e o bolso cheio de dinheiro Vai raparigê Vai raparigê Se liga nessa davelina Ela cachou meu dinheiro Mas eu tô pegando a vida Só o raparig O raparig Ela não anda mal Ela tururu Tá chegando Ela cachou meu dinheiro Mas eu tô Ela não anda mal Ela não anda mal Ela não anda mal E eu descobri Ela é bandeira Do celular todo Eu fui atender meu banheiro Isso é coisa de raparigê E vai tomando o dia inteiro E manda mensagem de amor E depois me perde dinheiro Passa o dia no salão E você não vai E ela cachou meu dinheiro Mas eu tô Nisso que ela de janela Ela não anda mal Ela não anda mal E eu descobri E ela é bandeira E eu domindo Eu estou pegando minha mão R чувato O raparig Só doido O raparig Ela não anda mal Mar Cara No� Eu descobri Ela é bandeira Segura aí meu safoneiro Cadê a galera que gosta de vaquejada aí? A galera que gosta de vaquejada aí? A galera que gosta de vaquejada aí? E 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 aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E até faz eu repensar no meu lema desse tipo 99,99 da cura de vagabundo Diz que leva esse salão e se ama que pão Ela é tudo nada e o pior que eu quero por Dilema que tá tirando de sono A razão pensa que não, mas o meu coração dá surto Eu não quero um apego, mas o que lhe não arrego Basta só levar dos picos, não te libero mais Ela chegou do jeito, desconfigurou de rir E agora o que tu faz o coração do rei Vaqueiro, rodo oitava ligeiro Pra provar que tá vidrado, nesse amor sagrado O problema não é dinheiro, é o coração montado Que se ilude mesmo pra se bloquear a mente O pare tá cheio de piranha, nesse som do bolulú Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se pergunta se eu tô vendo, digo que nada mudou Vem conha, bota bandido, pare não Todo nas curvas da bandida que jamais se manipula O coração começa, basta ver se eu não te puxou O cabaço travessiado, ela não sai da palaçã dele Todo nas curvas da bandida que jamais se manipula O coração começa, basta ver se eu não te puxou O coração começa, basta ver se eu não te puxou E aí? Mas o problema é que essa morena não faz O mundo se chama, o coração foi no seco E até paz, eu venho pensar no problema Desse tempo, 99,99 da puta De vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com vela, tudo, nada e o pior que eu quero Que leva que tá tirando, eu só não arrasou Pensa que não, mas o meu coração tá suco Eu não quero um apelo, mas o pequeno arrego Basta só levar do vinho, o gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito, desconfigura o inteiro Olha só ele Coração do rei vaqueiro, rodou oitava de riro Pra provar que tá lidado, esse amor sagrado Com a perna de riro, é o coração otário Que se ilude mesmo, passa e bloqueia a mente Pode tá cheio de piranha, nesse som do boludo Ela não sai da linha mesmo, não importa o outro Te pergunta se tu vem, digo que nada mudou Quem conhece o rei vaqueiro, sabe que o pai rodou Todo nas curvas da bandida que jamais se manipula O coração com mais pé Basta a avessura Viciada, ela não surta o pé neguava Todo nas curvas da bandida que jamais se manipula O coração com mais pé Basta a avessura, tipo tipo, cara surta Viciada, ela não surta o coração Quebra, balança, é camarade É o rei vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando, vem da representação Da camarada, só olha o rei vaqueiro que vem Rasga Valeu, valeu, está valeu Olha, troço o que? Valeu, meu limboeiro Só quem tá sozinho, diz Ei, 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 ei Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Caio da mídia Olha quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrachou pra cama Deu aquela setada Aí eu me entreguei Ele disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrachou pra cama Pegando o seu cabelo Eu quero ouvir vocês aí Ela caprichada, sentada Ela caprichada, sentada Vaqueira testada, me diferencia Caprichada, sentada Ela caprichada, sentada Vaqueira testada, me diferencia Vai puxar, sentada Ela caprichada, me diferencia É camarade, sou do rei vaqueiro e limboeiro E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrachou pra cama Alô, Yuri Guerra, você me encerra Aí eu me encerrei Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrachou pra cama Nessa hora só p 他 e ficou duro Vaqueira testada, me diferencia Hã dela caprichada, sentada Vaqueira testada, me diferencia Hã dela caprichada, sentada Olha aqui o jardim Vaqueira testada, me diferencia Caprichada, sentada Ela caprichada, sentada Vaqueira testada, me diferencia Caprichada, sentada Tiago do Bolo no P.A. Bota no Ketchan Alô, Júlio César Ivan Nilson Alô, Babó Meu parceiro Pinto Forte abraço, Irmã Milberg, Itaí, Ruximã Bode no Paneirão Alô, Marí Zé do Vale Alô, Jardim Clínica 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 E o caba dança nem que não queira É o vadinho do Paneirão Caiuza Mítia E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a bundeira, safadeira, rachandó E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a bundeira, safadeira, rachandó Hoje eu vou na viró E eu vou na varó E dança a galaria pra lá e pra cá Hoje eu vou na viró E eu vou na varó E dança bem doendo E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada que eu vou na montadinha Joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada que eu vou na montadinha E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem por mim bubeiro E eu vou na matadinha E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada que eu vou Ai safodeiro Bala safodeiro Alô Berg Já tá pra descer O nome dele é Quirbo Quirbo Prefeito de tamboril marcado pra ser Essa é a primeira de verdade E eu vou te levar E eu vou te levar Para dançar o forró E levanta a boeira Safodeira Rocha o nó E eu vou te levar Para dançar o forró E levanta a boeira Safodeira Rocha o nó Hoje eu vou na viró E eu vou na varó Vai dança a galaria pra lá e pra cá Pra nenhum ninguém Eu vou na varó E dança a galaria E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada que eu vou Na mataria Eu vou na marcaria Na remoadinha E vem na macetada que eu vou Na mataria Eu vou na marcaria Joga pro raqueiro E vem na macetada que eu vou Na mataria Joga pro raqueiro Na remoadinha Eu vou mais um jorreiro Na padarra de pedrinha Ah, se for E o liga Deixa eu fazer uma pra vocês aqui